Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal mostrando aqui os vasos da orquídea terrestre. Olhem só pessoal, eles estão lindos, com muitas raízes. Olha gente, que uma muda gente, aqui no galho, olha que lindinha. Ele vai crescendo e crescendo, está muito lindo, com florzinhas. Olha gente, olha que botõezinho mais lindo, olha. Um lindo botão aqui. Tem mais aqui gente, olha que gracinha pessoal. Olha que lindinho. Está vendo que lindo? E os passarinhos cantando, aqui no pé de jabuticaba. Olha só que florzinha maravilhosa. da orquídea terrestre. Olha gente, esse vaso está muito lindo. Vejam só as raízes. A raiz está enorme. Olha que lindo. Olha pessoal, está muito lindo esse vaso. Aí eu plantei ele aqui, gente, olha, só com pauzinhas. Vejam só que lindo. Olha que bonito. Isso é enorme, gente. Olha, outro botãozinho aqui, pessoal, olha. Olha que gracinha. Mostrando aqui para vocês, meu lindo vaso de orquídea terrestre. Muito lindo, né pessoal? Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativem o sininho e se inscrevam em meu canal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Amém.